Olha, essa série me surpreendeu de verdade, fica até o final do vídeo Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ E eu vim falar o que eu achei de Reacher, a série da Amazon Prime Que me surpreendeu demais, é sério, de formas positivas eu vou te falar o porquê Mas antes de mais nada, caceta a mão no like pessoal, bomba no like aí sem pensar, beleza? Tô no ritmo do Reacher, que é uma série de ação barra drama policial, vocês vão entender Mas é muito importante que você fique nesse canal, que você se inscreva aqui, fica aqui com a gente no Invasão HQ Prometo honrar ao máximo a sua inscrição, estou aqui todos os dias dando dicas sobre filmes e séries, beleza? Também siga-nos no Instagram, o link está na descrição, ok? Bom, Reacher, eu já conheci esse nome através dos filmes do Tom Cruise, o Jack Reacher Que é aquele detetive, aquele detetive não, aquele major afastado do exército, com decorado, com extremas habilidades Então é mais ou menos nessa pegada mesmo, só que o ator é um cara grandão, bem mais forte Logicamente o Tom Cruise tem um metro e quarenta e pouco, um metro e meio na verdade E ele é diferente, bem diferente assim o estereótipo, né? Mas a série, ela é muito legal, quando eu comecei a assistir eu fiquei meio assim, né? Fiquei pensando, série de ação, será que vai dar certo isso? Normalmente eu não gosto muito de série de ação, ok? Mas ela não é bem assim não, ok? Porque ela tem um arco dramático interessante, porque o Reacher, a gente entende o seguinte Ele chega numa cidade ali, uma cidade meio do interior, né? Você não percebe muito bem quais são as intenções dele Ele já acaba sendo preso logo nos primeiros minutos, suspeito de um crime Que na verdade, lógico, não foi ele que cometeu Depois eles vão descobrindo quem é realmente o Reacher E ele vai participar da investigação de um crime na cidade Que de alguma forma está ligada a ele Não vou dar spoiler, beleza? Mas a série vai se desenvolvendo numa trama de investigação policial Porque tem alguém matando algumas pessoas E a gente tem que entender qual que é a ligação entre esses crimes E o Reacher, ele é bem legal Ele tem um humor meio ácido Ele faz umas piadas com aquela cara dele de bravo Mas você consegue, ele consegue cativar a gente, né? O personagem consegue cativar Você vai gostar muito do Reacher E quando você chegar ali mais ou menos no terceiro episódio Que são oito episódios Você vai ficar totalmente imerso na série Você não vai conseguir parar É uma série muito legal Que eu espero muito que tenha uma próxima temporada Tem o detetive da cidade mesmo, né? O chefe ali da polícia E o Reacher e ele ficam trocando farpas O tempo todo é muito engraçado as farpas Que eles ficam trocando Porque esse policial, ele não quer aceitar muito o fato De que na verdade são eles que estão ajudando o Reacher E não ao contrário E ele é um forasteiro Ele chegou ali, né? Assim, ele não é da cidade Não pertence à cidade E tem uma outra policial mocinha também Que acaba gostando dele Pessoal, é uma série muito encantadora Muito legal Que vale a pena demais Logicamente tem momentos de ação Tem umas brigas, meu Muito legais Ele realmente é um cara muito habilidoso, né? Você até fica meio assim Caramba, mano Esse cara faz tudo Sabe tudo Mas vai lá explicar, né? Tudo que ele já fez pelo exército Tudo que ele lutou Então tem uma explicação ali Um tanto lógica Claro, bem fantasiosa Pra vida real, né? Tudo que o cara fala, né? O cara é tipo um MacGyver Misturado com um 007 Misturado com um Sherlock Holmes Mais ou menos isso Bombado que nem o The Rock, entendeu? Então assistam o Reacher Eu recomendo demais Na Amazon Prime Video Se você não tem a Amazon Prime O link tá na descrição Pra você aí testar Sete dias grátis Vale a pena demais Mesmo que você não tenha Assine lá Só pra fazer o teste Depois se você quiser Cancela, enfim Mas assistam essa série Que vocês não vão se arrepender Eu espero muito Que eles continuem essa série, beleza? Espero que vocês tenham gostado demais Desse vídeo Logo de comecinho de semana Fica com a gente Um beijo no coração de todos Até a próxima, hein? É nóis! Tchau! 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 Tchau!